Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Achei que seria útil esbilhotar as comunicações dos defensores de novo. Preparem-se para avançar! Antes morrer por Arcturus, que servir ao assassino dele. Alto! VCE pronto! Tone! Armado e pronto! Entendido. Confirma o último. VCE pronto! General, parece que temos companhia. É a fantasma que escapou. É claro. Nós cuidaremos dela. Sigam a ação. Adicional concluído. VCE pronto! Gravando o combate pelo inimigo. Caramba! Entendido. Entendido. Armado e pronto. Nova aqui. Deixa comigo. É bom valer a pena. Vamos! Repita isso. Más notícias. Entendido. Deixa comigo. Adicional concluído. Você vai me dar ordens. VCE pronto. Executando. Entendi. VCE pronto. VCE pronto. Ah! Você me assustou! O que dá pra... Não dá pra construir aí. Avance com o Xanto para atacar uma Górgona em breve. Temos que eliminar aquela fantasma. Entendido. Entendido. Deixa comigo. VCE pronto. VCE pronto. VCE pronto. Adicional... Minhas vajaduras mostram o Xanto indo na direção de uma Górgona. Prepare-se para contra-atacar. A matriz de armas dele está carregando lança-chamas e uma arma magnética anti-blindagem. Repita isso. Armado e pronto. Nada, pessoal. Sigam as ordens, galera. Entendido. Considere bem. É bom valer a pena. Arme. Vai, vai, vai! Minérios insuficientes. Você vai... É bom valer a pena. Beleza. Pode crer. Corre. Confirma o último. Armado e pronto. VCE pronto. Aprimoramento da central de comando concluído. Vai, vai, vai! Minérios insuficientes. Não posso esperar. VCE pronto. Já me espera. Confirma o último. E não acordem, galera. Quem quer levar porrada? Entende. Arme. Vai, vai, vai! Droga. Destruíram o último dos nossos fogos. Deixa comigo. Chegou a hora de limpar... Quem quer levar porrada? A nova encaminho está chegando. Eles estão nos rechaçando. Eles estão nos rechaçando. Recuar para o Certo. Retornaremos com mais poder de fogo. O Xanto está vulnerável agora, Nova. Mas você vai precisar lutar para abrir caminho até ele. Executivo. Repita isso. Reposentos de submetos adicionais são necessários. Considere. Confirma o último. Armado e pronto. Pode crer. Tudo em ordem. Nova aqui. O Xanto está localizado aqui no momento, Nova. O Almirante Horner posicionou as forças dele ao redor dos cruzadores de batalha pousados. Além disso, achei que seria útil bisbilhotar as comunicações dos defensores de novo. Preparem-se para avançar. Antes morrer por Arcturus, que serviram ao assassino dele. PC é pronto. Repita isso. Tudo em ordem. Reino. PC é pronto. Nova aqui. General, parece que temos companhia. É a fantasma que escapou. É claro. Nós cuidaremos dela. O Xanto está localizado aqui no momento, Nova. O Almirante Horner posicionou as forças dele ao redor dos cruzadores de batalha pousados. Além disso, achei que seria útil bisbilhotar as comunicações dos defensores de novo. Preparem-se para avançar. Antes morrer por Arcturus, que serviram ao assassino dele. Confirma o último. Acaminhe. Relatório de estado. É bom valer a pena. PC é pronto. General, parece que temos companhia. É a fantasma que escapou. É claro. Nós cuidaremos dela. Já estava esperando. Nova aqui. Você vai me dar ordem? PC é pronto. Quem quer levar porrada? PC é pronto. Vai, vai, vai! Qual é o alvo? Tô indo! Eu nunca vi... Relatório de status? PC é pronto. Nada. Zona de pouso inaceitável. Deixa comigo. Alto e claro. PC é pronto. Acaminhe. Acaminhe. Minérios insuficientes. Entende. Nova aqui. Caramba! Confirma o último. Mais notícias. Relatório de status. DC é pronto. Nada, pessoal. Avance com o Shanto para atacar uma Górgona em breve. Temos que eliminar aquela fantasma. DC é pronto. Fique a levar porrada. Nova aqui. Considere feito. DC é pronto. Entendi. Armado. Minhas varreduras mostram o Shanto indo na direção de uma Górgona. Prepare-se para contra-atacar. A matriz de armas dele está carregando lança-chamas e uma arma magnética anti-blindagem. Minérios insuficientes. Relatório de status? Em movimento. DC é pronto. Nada, pessoal. Repita isso. Alto e claro. Já a fim de treza, moleque. DC é pronto. Executando. Energia insuficiência. Entendido. É bom valer a pena. Entendi. Armado e pronto. Deixa comigo. Acabem. Recuar para conserto. Retornaremos com mais poder de fogo. O Shanto está vulnerável agora, Nova. Mas você vai precisar lutar para abrir caminho até ele. Repita isso. Já está me esperando. Relatório de status? Acabem. É bom valer a pena. Tudo em ordem. Tempósitos de subimentos a distância. BC é pronto. Nova aqui. Dá fim de treta, moleque. Entendi. Nova. Aqui quem fala é a Iberion. Estamos preparando um assalto às forças dos defensores que estão protegendo o Shanto. Parece que a festa vai começar. Eu vou levar alguns reforços. Quem quer levar porrada? Entendido. BC é pronto. Armado e pronto. Há caminho. É bom valer a pena. Ele erra. Eles estão nos rechaçando. História de status? Travando por parte como inimigo. Nada pessoal. Repita isso. Nova aqui. Confira o outro. Nada pessoal. Entendido. Inscreva-se. Tem. Inéries insuficientes. A base está sendo atacada. O que quer levar porrada? Travando o combate com o inimigo. Entendido. O poder vai me dar porra? Quinta. Minérios. Minérios insuficientes. Dá fim de treta. Tomei um atolado. Só podemos aguentar isso. Vamos voltar. Entendido. Entendido. Vem que eu levar porrada. Minérios insuficientes. Relatório de status? Entendido. Entendido. Eu. 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 Você vai me dar ordem? Prepare outro ataque. Já demoramos demais. Nova aqui. Considere feito. Você vai me dar ordem? Abra em caminho. Já chegam precisando de uma ajudinha aqui. Travando o combate com o inimigo. Nova aqui. Acabem. A Davis está levando o Shanto até uma córgona da supremacia. Eles ativaram uma nova doca capaz de lançar caças aéreos supremos. Repita isso. Dá fim de treta, moleque. Vai, vai, vai. Sim, senhor. Entendido. Já estava esperando. Está tudo certo. Relatório de status? Malditos. Câmbio. Minérios insuficientes. É bom valer a pena. Confirma o último. Nova aqui. Bem-vindo. Quem quer levar porrada? Tira lá. Todo mundo. Há caminho. Nada em caminho. Está chegando. Nada pessoal. Droga. Destruíram uma das nossas bólogas. Repita isso. Executa. Minérios insuficientes. Considere feito. Entendido. Anísio nuclear pronto. Entendido. Deixa com... Valer a pena. A caminho. Nada pessoal. Tem energia. Tem energia insuficientes. Deixa com... Dá fim de treta, moleque. Entendi. Bem. Repita. Energia insuficientes. Em movimento. Energia insuficientes. Coramento. Nada. Já chega. Precisamos de conserto. Ficam a torre, exalera. Confirma o último. Energia insuficientes. Repita isso. Você me assustou. Vai, 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 vai. Entendido. Alta. Minérios insuficientes. É bom valer a pena. Abre caminho. Repita isso. Dá fim. Passe. Sim. Armado. Vou liderar outro ataque contra o Shanto. Fique à vontade para vir junto, Nova. Suficientes. Nova aqui. Confira. Vem de direita, moleque. Miguel. Repita isso. Deixa comigo. É bom valer a pena. Para, Dormenor. Armado em fogo. Você vai me dar morte, hein? Minérios insuficientes. Travando combate com o Número. Minérios insuficientes. Abre caminho. Está chegando. Minérios insuficientes. Então você lutou, Wadeth. Você é uma boa soldada, Nova. Mas eu também sou. Nova, o Shanto está se transformando. Esse modo de combate era confidencial, até mesmo para mim. Eu não sei o que você vai enfrentar. Fique a levada. Travando o combate com o inimigo. Envie as reservas. Essa fantasma vai lutar contra nós até o final. Eu estou precisando sua ajudinha aqui. Eu ainda preciso de mais forças. Se falharmos hoje, perderemos a supremacia. Todo o pessoal na minha posição. Nós aí. Tchau. 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 Tchau.